Fala galerinha, vocês estão bons por aí? Eu por aqui, graças ao nosso bom Deus Andei meio sumido aí pessoal, meio resfriado aí, desanimado aí Mas estamos voltando nas atividades aí, ó Tem novidade lá Espero que vocês gostem do canal, do vídeo aí Deixa o coraçãozinho, curta, compartilha Segue nós aí E vamos pro vídeo, deixa eu virar de revestres ali Olha aí pessoal, que maravilha, a realeza A realeza pariu Amanheceu agora parida Tamanho do uber dela, acho que o bezerro ainda está com dificuldade de pegar o Pegar o teto aí Graças a Deus aí pessoal A realeza aí, a última Última prenhês dela aí, ela abortou Muita gente falou pra mim Descartar ela, mandar embora Eu fiz o exame de brucellose Graças a Deus deu negativo E tá aí ela mais uma vez aí Uma parida aí Graças ao nosso bom Deus Deus é bom demais Um parto perfeito, uma cria perfeita dessa vez Vamos ver Criaturinha aqui Tudo indica que é uma fêmea Estou olhando ali, pelo jeito ela se machucou Não sei na onde o peito dela Não sei se Ela deitou na hora de levantar Pisou em cima Tá com um risco cortado o peito ali A realeza é mansa pessoal, mas ela é Ciumenta Olha lá, é uma feminha mesmo Diamante só tá aqui Que desce fêmea Olha lá, machucou, machucou feio ali Não dá pra ver daqui não Aquela teta dali Um corte Vamos ver se a Bezerra tá com um jeito que não mamou Tem que levar pra colocar pra mamar É complicado quando machuca o peito Isso que você traz num pasto bem perto aqui Um pasto limpo Não tem nada Só pisou na hora de Ela tá deitada, alguma coisa assim Graças a Deus Mais uma feminha Aqui não pode dar as costas pra ela não Quem gostou deixa o joinha curta Compartilha aí pessoal E indica pros amigos aí Tá bom? Tá bom?